Minutos de Sabedoria Número 22 Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acabrunhada pode instilar veneno num coração alegre. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso num simples cumprimento alegre. Amém. 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 Amém.